E aí, como é que você está? Eu sou o Daniel Gontijo, professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com o Paulo Onofre, que já foi um mestre maçom, para falar para a gente um pouco sobre a maçonaria. O que é a maçonaria? Seus objetivos? Quando que tudo começou? Se isso tem relação com a política ou não tem? Aqui no Brasil, por exemplo, será que os maçons estão apoiando o governo federal do Bolsonaro? Estou curioso para saber se tem aí, hein, Paulo? Daqui a pouquinho. Também porque o Paulo saiu no final das contas, né? Ele viu várias coisas que ele não concorda lá dentro, várias tretas que ele vai compartilhar conosco aqui hoje. Vai falar dos rituais, de sinal maçônico, de código, não sei. O pessoal fala de umas coisas do tipo, qual que é a relação da maçonaria com o misticismo, com a religião? São vários tópicos bem interessantes pelos quais a gente vai passar aqui hoje, mas antes de começar o papo aqui com o Paulo, eu quero só agradecer aos membros aqui do canal pelo apoio que tem me dado no meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião, paranormalidade e pseudociências. Se você quiser se tornar membro, dê uma olhada, clica no botão aqui embaixo, são vários os benefícios. Mas já curtindo aí, se inscrevendo no canal, eu fico muito feliz, tá? Valeu demais. Paulo, então, que teve uma trajetória bem ilustre na maçonaria, né, Paulo? Você foi, além de mestre maçom, que é um grau aí bem elevado, depois você explica pra gente, foi deputado também estadual da Assembleia Maçônica, ganhou o título aí de benemérito da ordem de seu estado, foram várias as medalhas aí, depois você menciona um pouquinho com calma pra gente, mas, então, é uma pessoa que é muito gabaritada pra explicar pra gente um pouco sobre esse mistério, né, fatos e mitos a respeito da maçonaria. Eu sou muito leigo, então tô muito curioso. Muito obrigado, Paulo, por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Valeu demais, viu? Super feliz. Eu que agradeço, agradeço o seu canal, porque eu fiz várias descobertas, eu tô seguindo há algum tempo canais de divulgação científica, porque eu acho que nunca a gente precisou tanto de divulgação científica. A divulgação científica, antigamente, era uma coisa natural e a ciência não se negava. E hoje a gente precisa provar, inclusive, a esfericidade da Terra, acredite se quiser. Então, eu fico muito feliz de estar no seu canal, fico muito orgulhoso de estar podendo falar num canal tão sério, e eu descobri pessoas incríveis através do seu canal. Algumas eu já conhecia e já respeitava, como o Orson e a Natana Pastenac, mas descobri outras pessoas incríveis. Eu fico muito feliz e já começo com uma frase que um maçom ilustre fala, que você ter cargos e ser poderoso na maçonaria é a mesma coisa que você ser rico no banco imobiliário. O banco imobiliário é aquele jogo que, ou seja, não faz a menor diferença de fato. Mas são cargos que eu galguei, que eu ganhei, que eu desempenhei, porque eu tive uma passagem rápida, em termos de maçonaria, 12 anos é muito rápido, mas porque as pessoas são maçons, às vezes, a vida toda, mas eu entrei tarde e eu estudei muito durante esse período, porque a maçonaria te instiga a estudar. E esse foi um dos motivos que eu galguei, talvez um dos motivos que eu tenha também me levado a chegar onde eu cheguei e saí da maçonaria. Mas eu sou veterinário de profissão há 37 anos, sou músico de profissão também, ou seja, até dia 20 de março de 2020 eu era músico e palestrante. Aí, a partir daí, a pandemia encerrou. Estragou essa parte. É, estragou os hospitais, os vasinhos pararam, fecharam. Eu dava palestras em clínicas e hospitais veterinários para os colegas recém-formados, porque, eu não sei se você sabe, mas isso é uma coisa que os psicólogos precisam ajudar muito. A veterinária é a segunda profissão que mais tem suicídio nos Estados Unidos e no Brasil. Só pede para policiais. Os jovens veterinários estão se suicidando por uma coisa que se chama exaustão, por compaixão. Eles sofrem muito com o sofrimento dos animais. E a gente que está há 37 anos nessa estrada, não que não sofra, mas às vezes tem alguma coisa a ensinar para eles. Mas as palestras foram interrompidas. Eu tenho um livro sobre primeiros socorros e animais de estimação e eu peguei, aproveitei a pandemia e fiz um curso online de primeiros socorros para leigos, para pessoas que trabalham, mas não deixei de ser clínico durante todo esse tempo. E a maçonaria, eu fiquei de 1999 até 2011. Foi quando eu me desliguei, me desliguei por vontade própria, na verdade. Antes de chegar lá, inclusive, eu quero saber vários detalhes da sua trajetória lá dentro, porque você desligou. O pessoal deve estar também aqui, super curioso também. Já são quase 250 pessoas assistindo a gente, hein? Olha só. Queria agradecer ao Cláudio Loyola, que mandou um superchat aqui. Obrigadão. Qualquer coisa, podem mandar superchat para a gente mandar umas perguntas cabeludas para o Paulo. Paulo, vamos começar por uma questão bem básica, que é o conceito da maçonaria. O que é essa instituição chamada maçonaria? E como é que ela começou, por que ela começou? A gente pode só dar uma palinha mesmo, assim? Só para a gente ter uma noção geral, a gente que é leigo, né? Sem muitos detalhes, histórias. Eu sei que você é um cara muito estudioso, né? Mas só para a gente ter uma noção geral do que é a maçonaria e como que começou, vai ser legal. A maçonaria é uma irmandade. Na verdade, existem duas maçonarias, né? A maçonaria raiz é a Nutella, vamos dizer assim. A maçonaria raiz começou no século XIV, foi um péssimo século para a humanidade. Talvez tenha sido o pior para o Ocidente, porque foi o século da peste negra, foi o século das invasões dos mongóis, dos bárbaros. E a maçonaria começou, que a gente chamou de maçonaria operativa, ou seja, só podia fazer parte da maçonaria quem fosse pedreiro ou arquiteto ou trabalhasse em construção. Por quê? Porque existiam várias associações operativas, na verdade, naquela época. Existia a dos padeiros, a dos ferreiros, a das costureiras, etc., dos que faziam os ferreiros, por exemplo. Mas por que a dos maçons se tornou os pedreiros... Maçom é pedreiro em francês. Por que a dos pedreiros se tornou tão importante? Por causa da construção de palácios e templos e igrejas. Os maçons guardavam segredos de construção que eram muito difíceis e as pessoas que não eram iniciadas não podiam saber. Por exemplo, como você manter uma abóboda pesadíssima, feita de pedra, e que ela fique séculos e séculos sem cair. Qual é o segredo de você fazer fundações para você erguer uma muralha que vai cercar uma cidade? Então, na Idade Média, você não podia ir de cidade em cidade, você não tinha livre trânsito. Então, o que aconteceu? Eles criaram essas irmandades de maçons, que era operativa, aonde lá dentro existiam os companheiros, que se chamavam como companheiros, e eram reuniões fechadas. Depois surgiram os aprendizes, companheiros, e o mestre era um só. Com o tempo, eles dividiram em três graus. Os aprendizes, que aprendiam o básico, depois, com o tempo, iam galgando conhecimento, e viravam companheiros, e depois se tornavam mestres para poder construir templos, construir igrejas. Ali nasceu a maçonaria. Existem lendas até sobre isso. Muitos dizem que a maçonaria começou no Egito, que as pirâmides foram construídas por maçons. Outros dizem que a maçonaria começou na época do Templo de Salomão, que maçons construíram ou reconstruíram o templo. Inclusive, queria indicar um livro aqui, se você me permitir, de Zé Rodrigues. Zé Rodrigues foi um grande cantor, compositor e publicitário, e era maçom. Ele escreveu um livro lindo, que chama Diário do Construtor de um Templo, que eu recomendo tanto para maçons, que vão entender de uma maneira, porque foram iniciados, quanto para não maçons, leigos ou profanos, como a gente chega, que vão entender de outra maneira, porque a história da reconstrução do Templo de Salomão é depois da fuga do... Da fuga, não, né? Depois da saída deles da Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém destruída. O Templo de Salomão foi destruído duas vezes. A primeira por Nabucodonosor, que levou todo mundo embora e acabou com Jerusalém, e depois por Tito, o general romano, no ano 70 da Era Cristã, e que aí nunca mais foi reconstruído. Mas, na verdade, a maçonaria começou na Idade Média. Depois de 1600, quando veio o Renascimento, essas lojas de aprendizes passaram a não ter tanta atividade. O Renascimento floresceu conhecimento, a arquitetura floresceu, e não era também uma coisa tão sigilosa. Mas, em 1600, na Escócia, surgiu a primeira loja de franco-maçonaria. Aí é a maçonaria que não é a raiz, é a maçonaria que não precisa ser pedreiro, nem arquiteto, nem trabalhar com construção. Mais parecida com a de hoje em dia, então. É a de hoje em dia. Em 1600 surgiu essa franco-maçonaria. Em 1717, em Londres, três lojas se juntaram para jantar e beber um vinho. E, no dia de São João Batista, que é um dos dois padroeiros da maçonaria, é o Batista e o Evangelista. No dia de São João Batista, eles se reuniram, e ali eles criaram a primeira potência, que foi a grande loja de Londres. Então, hoje em dia, a gente diz que a maçonaria começou, como a gente conhece, em 1717. Mas, na verdade, ela começou no ano de 1300 e ela nunca deixou de existir. é que tem esse marco em 1717, onde se formou a grande loja de Londres, foi a primeira potência maçônica. E, dali, nós continuamos. E quais são os objetivos, Paulo, para a gente entender o que os maçons fazem, para que existe a instituição? Você falou, então, que ela mudou um pouquinho da raiz para a Nutella. Mas o que é o propósito, então? Explica um pouquinho para a gente a visão, assim, né? A filosofia da maçonaria e tal. A maçonaria, só para você ter uma ideia, ela teve, ela influenciou muitas, muitos grandes movimentos na história mundial. A Revolução Francesa foi um deles, a Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A Independência Americana foi praticamente feita por maçons que assinaram, inclusive, a nota do dólar, que tem o símbolo maçônico, no Brasil... Triângulo com o olho, se não me falha a memória, eu acho que já vi isso, né? A maçonaria entrou no Brasil em 1796, trazida por um padre, ex-padre, que foi fazer medicina na França, voltou encantado com a Revolução Francesa, já existia maçonaria e a Independência Americana e acabou colocando, introduzindo no Brasil, que também aqui influenciou vários movimentos, e depois a gente vai falar sobre isso, que eu acho importante. Ela se considera universalista, não porque tem em todo mundo, mas porque aceita a filiação de todo cidadão, não é bem assim, porque, segundo a maçonaria, esse cidadão tem que ser livre de bons costumes. Mas bons costumes varia de cultura para cultura, de época para época, quer dizer, em alguns países muçulmanos, você pode ter quatro mulheres, então é um bom costume você ter quatro mulheres, num país cristão... É relativo, né? É relativo. E o livre, é importante que se diga, é porque escravizados não podiam fazer parte da maçonaria por uma legislação feita em 1793 e revista em 1800 e pouco por marque, que deu uns landmarks. São os marcos que depois, se você fizer, a gente fala sobre isso, que eu acho que são importantes também. Os landmarks de quem pode ser maçom, o que tem que ter, como funciona. Mas voltando à sua pergunta, ela é uma instituição que prega uma reforma pessoal. Ela acredita que, se você promover uma reforma do cidadão, você não precisa reformar a sociedade. Você, criando cidadãos de caráter, com cultura, com moral, espiritual e culturalmente elevados, você já vai estar transformando a sociedade. Para isso funcionar, todo mundo teria que ser maçom. Na verdade, você transforma uma parte pequena da sociedade. Mas é uma instituição filosófica, é uma irmandade e uma das leis é que a legislação do país onde ela está é sempre superior à legislação maçônica. E você ser um cidadão de bem, um pai de família e ser honesto é mais importante, na verdade, do que prevalece sobre qualquer obrigação da maçonaria. Por isso que quem é casado ou vive em comunhão maritalmente com alguém, a esposa ou a companheira tem que autorizar por escrito você entrar na maçonaria. Então, na verdade, hoje, a maçonaria é uma instituição filosófica. Ela se considera filosófica, mas ela hoje é muito mais filosófica e de autoaperfeiçoamento, tanto moral quanto cultural, que é a isso que os maçons se propõem. Interessante. E até porque também se se colocasse acima das leis do país e tudo, o negócio não ia funcionar, não ia dar para sobreviver. A não ser que tudo fosse feito ali bem escondidinho, o que vai contra as leis de um país. Inclusive, daqui a pouco eu quero te perguntar sobre os segredos, as coisas mas um pouquinho mais para frente. Quero só agradecer ao Euseni que mandou aqui um obrigado, Daniel, obrigado, Paulo, pela excelente aula de história e falou que o pai dela é maçom e a Débora também que pediu aí para você explicar o que significa o termo loja maçônica. Acho que essa palavra é um loja que fez confusão. É uma tradução errada. Na verdade, não é errada. Loja vem de loja. A maçonaria se divide em células autônomas. uma loja, uma célula não pode interferir na outra embora elas sigam os preceitos e as legislações da sua potência, mas mesmo duas lojas da mesma potência, mesmo na mesma cidade, no mesmo quarteirão, uma não pode interferir na outra loja, embora as duas sejam da mesma potência. E loja, como ela chama? A moça perguntou? Débora. Débora, loja. É uma tradução de lodge, L-O-D-G-E, que em inglês quer dizer alojamento. É muito mais lógico alojamento, porque é onde eles se reuniam quando eles chegavam na cidade, iam fazer uma construção, eles construíam um alojamento e ali eles faziam as reuniões da maçonaria operativa na Idade Média dentro de um alojamento. loja, para a gente, tem um sentido de local onde se vende as coisas. Por isso que o sentido de loja é uma tradução que em português eu não acho que reflete a realidade. Eu acho que seria um alojamento, um alojamento daqui, mas ficou loja, acabou ficando mesmo assim, desse jeito. Legal. Paulo, você começou a tocar num ponto que eu gostaria que você explorasse um pouco mais, que é a relação da maçonaria com religião, misticismo. Não é uma religião a maçonaria, ou você enxerga como tendo um caráter religioso, sectário, tem gente que já falou maçonaria é seita, mas eu não sei não, que eu conheço muito pouco sobre o negócio ainda. Fala um pouquinho sobre isso, tem crenças religiosas ali que a galera tem que concordar, ou é cada um por si, tem algum critério ali mínimo para poder participar em termos religiosos, enfim, qual que é a relação da maçonaria com a fé, com o misticismo ou religião? Olha, a maçonaria está profundamente ligada com a religiosidade, nós não podemos negar, por quê? Um dos landmarks, uma das exigências, a Constituição de Anderson foi essa Constituição que foi feita em 1723, porque, vamos dizer assim, que até 1717 tinha as lojas na França, na Escócia, na Inglaterra, e você sabe que a Inglaterra e a Escócia por um bom tempo nunca foram grandes amigas, mas tinha as lojas francesas que eram mais ligadas às lojas escocesas, porque a nobreza escocesa podia ir para a Inglaterra, para a França, etc., mas organizou-se em Londres, em 1717, aí que começou a falar, vamos organizar isso aqui, vamos fazer uma potência, vamos colocar o que pode e o que não pode, e aí, essa Constituição de Anderson, Anderson era um pastor protestante que colocou, primeiro, a obrigatoriedade do livro sagrado, é, em loja precisa ter um livro sagrado, pode ser a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado? Na verdade, eu, particularmente, não sou teólogo, mas eu conheço três religiões básicas de livro, né, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, na verdade, existem outros, existem livros hindus, enfim, existe o taoísmo, mas as nossas lojas brasileiras e tem que constar em loja um altar onde ela tenha a Bíblia aberta nas páginas certas, dependendo do tipo da sessão, ela tem que ser aberta ali. Se você vai iniciar e você é judeu, você pode solicitar que seu juramento seja feito sobre a Torá. Se você é muçulmano, você pode solicitar a loja que o juramento seja feito sobre o Corão. embora naquela loja, por exemplo, existem muitas lojas em países islâmicos, a Turquia tem uma maçonaria muito forte, então é claro que na Turquia, nos países islâmicos, o livro da lei é o Alcorão. Porém, não se pode discutir religião e política partidária em loja. Olha só. Não se pode, mas você tem que crer num ser supremo. e pouco maçom sabe disso, porque não presta atenção e talvez passe a vida sem ler a Constituição de Anderson, você também precisa crer na vida após a morte. Ah, é? É. Não adianta acreditar em Deus. Se Deus existe, mas eu não vou existir depois da minha morte, não vale. Não, não vale. Você precisa crer na vida após a morte e na... em Deus. Em Deus, não precisa chamar Deus, mas um ser que a gente vai transformar em grande arquiteto do universo, que é o Gadu. É. Ou supremo arquiteto do universo em algumas potências, alguns ritos chamam de supremo arquiteto do universo. Porque era uma instituição de pedreiros, se fosse de outra religião, seria o supremo ferreiro do universo. Mas como nasceu e foi baseado na instituição maçonaria medieval de pedreiros, chama-se de arquiteto. Então, tudo em volta da maçonaria é ligado, na verdade, simbolicamente às ações de pedreiros. Por exemplo, se você vai polir a pedra, quer dizer, você se melhorar o seu caráter, você se melhorar interiormente, então você está polindo a pedra, lapidando, aparar as arestas. Então, usou-se toda essa simbologia de pedreiros. E aí, em 1858, Alberto Mack definiu 25 marcos, que são os landmarks, alguns já caíram, que são os graus, que são companheiros, mestre, aprendiz, companheiro e mestre, nessa ordem, que definiu que você só pode passar de um grau ao outro depois que você tiver um tempo de conhecimento, que você tiver passado por uma escada de conhecimento, os sinais, a lenda na qual se baseia toda a nossa, a iniciação toda, que é a lenda de Irã, que é uma lenda, não é bíblica, mas é uma lenda ligada a fatos de Irã, isso é uma lenda judaica, o grão mestrado, toda potência tem que ter um grão mestrado, os cargos em loja, a obrigatoriedade da examinação do visitante, por exemplo, se você for visitar uma loja vizinha, você é obrigado a ser examinado. Faz um exame para ver se você tem alguma arma, alguma câmera, alguma coisa. Não, 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 você é examinado para provar que você é um maçom regular, você é, além de, é examinado perante todo mundo. E, quando você vai muito numa loja, às vezes, o venenário fala, não, pô, eu já sei que você é maçom, você vem aqui toda semana, entra aí. Mas alguns continuam seguindo o rito mesmo e sendo examinado. Eu, por exemplo, nunca me importei de ser examinado quantas vezes eu fosse numa loja, né, às vezes, eu não me importava porque eu sei que isso faz parte. E é aberto para visitantes, assim, eu quero conhecer uma loja maçônica ou não, é uma coisa que... Não, é aberto, é aberto em sessões, sessões abertas. Existem sessões que são, nós vamos falar nisso na hora da iniciação, que eu acho que é a hora que todo mundo quer saber. Ser livre, ser livre, quer dizer, não ser escravizado, isso na época que existia a escravização, não ter defeitos físicos, já caiu, isso não é mais... Pelo amor de Deus, né, também, eu conheço grandes maçons, cultivos que têm defeitos físicos, hoje em dia não tem mais. Crer em Deus, guardar sigilo sobre os ritos, e aí, eu quero fazer um parênteses, porque o maior sigilo da loja maçônica é o que aconteceu na loja maçônica naquela cição. É importante as pessoas saberem isso. por exemplo, eu sou maçom, eu sou mestre instalado, que eu já fui venerável, sou... Na loja simbólica não tem grau maior do que esse. Se eu faltei naquele dia, nenhum maçom que esteve lá pode me contar o que aconteceu, e não conta. Se eu quiser saber o que aconteceu, eu só vou saber na leitura da ata da próxima sessão, se eu estiver presente, e eu não posso nem a parte da ata e nem votar nela. E aí, eu tenho que fazer aquele ouvido de japonês, você conhece o ouvido de japonês? Não. É tão legal isso, eu acho isso tão bonito. O ser humano desenvolve umas coisas muito legais, não é, Daniel? Não tem nada a ver com maçomaria isso, mas eu achei importante falar. O Japão tinha muito terremoto, então eles construíam paredes de folha de arroz na época medieval. Então você ouvia o que o quarto do lado estava conversando. Então os japoneses desenvolveram uma capacidade do cérebro mental de escutar, mas não ouvir. Entendeu? O cérebro... Abstrair mesmo. Abstrair, porque você não podia ter privacidade numa casa por causa dos terremotos. Então eu acho isso muito legal. Você escuta e às vezes é bom fazer isso com uma ofensa, com uma grosseria. Às vezes é legal a gente ter o que eu chamo de parede de japonês. Eu acho muito legal isso. Você desenvolve essa capacidade quase zen de você ouvir seu cérebro falar eu não escutei isso. E a outra coisa que é importante e que caiu também é que tinha que ser homem. Agora pode ser mulher. Pode entrar mulher também. Agora você tem a maçonaria feminina, que a maçonaria masculina não aceita muito. Ainda está meio segregada a história. Eu acho indireto. Elas não são consideradas ainda. E a maçonaria mista, que os cargos são democraticamente ocupados por homens e mulheres. Eu, particularmente, Daniel, se eu posso dar minha opinião, eu jamais participaria de uma maçonaria mista. E eu vou te explicar por quê. Eu vou explicar. A feminina eu não poderia porque só pode mulheres. quem tem uma mulher, uma esposa, uma companheira, uma amiga, uma mãe, começa com a mãe. Uma colega de trabalho, uma amiga que seja, sabe que a mulher é a guardiã suprema do vai dar merda. A mulher tem quase que uma capacidade premonitória de prever que vai dar merda. Então, quando uma mulher fala para você vai dar merda, você tem duas opções. Ou você escuta e não faz, ou você faz e depois você vai escutar. Eu avisei que ia dar merda, não falei que isso não ia dar certo. Então, é a única hora e meia que a gente tem para a gente poder tomar as decisões sozinho, sem consultar a nossa companheira ou a nossa... E quando dá merda, a gente não escuta. Isso é uma vez que eu não sei que isso é da merda. Então, é para vocês se ferrarem e se alguém puxar o orelha. Porque o homem precisa ter esse... O homem precisa ter essa responsabilidade pelo menos uma hora e meia na semana em que ele vai decidir, ele vai fazer errado e ele tem que acar com as consequências. Você entendeu como funciona? Porque um homem que é inteligente convive com uma mulher, se ele for inteligente, quando ela fala vai dar merda, não faça. Porque vai dar desde o tempo que a gente era filho. Quem não sabe, você vai jogar futebol sem tênis, você vai arrancar a tampa do dedão. Aí, quando você arranca, ela fala, eu avisei, Paulo Sérgio, que isso não ia dar certo. Então, eu acho legal ver, eu fiquei 12 anos vendo 25, 30 homens dentro de uma loja tomando decisões sozinho, sem precisar e sem poder recorrer à lucidez feminina. E isso é de uma... Assim, é uma experimentação psicológica maravilhosa. É uma experimentação psicológica maravilhosa. Eu não estive lá dentro para falar como você esteve e tal, mas para quem está de fora ouvir nisso parece um pouco estranho, tá? Mas eu entendo, eu entendo o que você quis dizer. Parece que a sua experiência foi interessante. Na hora que tiver maçonaria, na hora que a maçonaria for mista, as mulheres vão fazer o que elas estão fazendo na sociedade muito bem, elas vão tomar as rédeas e vai ficar tudo muito melhor. Entendeu? A gente tem que ter essa capacidade de burilar o nosso caráter sozinho. Tem duas opções, o futebol de quarta-feira ou a maçonaria de sexta. Eu não jogo futebol. Entendeu? E todo homem que é inteligente, ele vai perguntar para a mulher você acha que isso vai dar merda? E ela vai falar premonitoriamente vai falar isso vai dar merda. E a gente sozinho tem que decidir. E quando decide, a grande maioria das vezes também, eu vou contar histórias que aconteceram em nós, você vai ver. Daqui a pouquinho eu quero ouvir as histórias. Beleza. Eu queria só ler um comentário aqui do Tiago, que mandou. Foi uma pergunta que a gente falou sobre religião antes desse tema, aí você acabou trazendo outros, eu esqueci de ler a pergunta dele. Existem maçons declaradamente ateus ou pelo que você falou aí não tem essa possibilidade, Paulo? Ou só se foi escondido, sem sair do armário? Então, aí se você permitir, eu vou responder a pergunta que você não me fez, mas que você faz para todo mundo quando começa a live. Eu acho que para responder isso, para chegar nesse ponto, eu tenho que explicar a minha posição, como é que eu, porque isso é muito importante. importante. Por exemplo, meus avós eram muito católicos. Minha mãe é mineira, era mineira, do Triângulo, de Campo Florido, uma cidadezinha feminina, muito bonitinha, no Triângulo, e meu pai do interior do estado de São Paulo. Mas a minha avó paterna, ela era de lavar escada da igreja, de fazer bolo para levar para o padre. Eu lembro até hoje, eu tenho uma memória de minha avó fazendo bolo para levar para o padre. e aí minha avó teve duas felicidades na vida. A primeira foi que um dos filhos, meu tio, se tornou padre. Então, você imagina para uma mulher simples, descendente de italiana, e ter um filho padre, quando ele voltou do seminário, ela agarrou ele pelo braço e ele ficou uma semana tendo que ir andando de vizinha em vizinha para ela mandar dar a benção para o padre. E ele era muito culto, era uma pessoa que tinha uma formação e aí eu acho muito legal falar isso com você, porque eu sei que você já foi católico, ele tinha uma formação maravilhosa, ele era uma pessoa que tinha a vocação do sacerdócio. Ele morou em Roma, morou no Vaticano cinco anos, aprendeu diversas línguas, virou tradutor, morou dentro do Vaticano. E a outra alegria da minha avó foi ela ter morrido antes de ver meu tio lá, a Gabatina, porque se apaixonou por uma mulher, casou e teve dois filhos. Então, eu fico muito triste que uma pessoa que tinha uma vocação para o sacerdócio tenha que ter abandonado por uma regra medieval da Igreja Católica, que é o celibato e não poder casar, etc. Então, mas meu pai, que era do contra, virou espírita. Minha mãe e meu pai se encontraram numa reunião de juventude espírita. Eu não sei até hoje, minha mãe já morreu, eu não sei o que que ela estava fazendo, mas é meu espírita. Meu pai, eu entendo que ele era do contra, mas minha mãe não entendo, mas eu agradeço ela ter ido, senão eu não estava aqui hoje falando com você. Então, quando eu entrei na maçonaria, eu era cartexista. É obrigado, declaradamente, você tem que declarar e assinar três vezes que você não é ateu, que você crê num ser supremo. você não pode ser ateu. Quando eu entrei, eu era cartexista, mas é engraçado porque eu nunca acreditei num ser criador. Eu acreditava que existia uma entidade, um Deus, uma coisa, porque como cartexista você acredita num ser etéreo, que é Deus, mas eu nunca acreditei num criador, porque eu sempre acreditei na ciência, no Big Bang, na formação do planeta, no resfriamento, nos rucões, no conservado, no animal saindo da água, no dinossauro, no meteorito, etc, etc, na evolução. Eu acreditei em data. Só que na época eu cria, eu não menti, mas eu não era ateu. Mas eu acredito que lá dentro tenha muito mais gente, religiosa, que crê em Deus, do que pessoas como eu. Mesmo os espíritas, cadexistas, que tem muito, eles são muito maiores. Eu não acredito que tenha alguém ateu. Eu acredito que o ateu dentro da maçonaria pode ser aquele ateu que também fora da maçonaria não sai do armário, não tem coragem de se declarar. assim como o homossexual. Tem muito homossexual na maçonaria em países envolvidos declarados. Os Estados Unidos tem homossexuais casados na mesma loja. Legal, ótimo isso. E isso vai acabar acontecendo aqui porque é evolução natural. Mas aqui existem regras contra homossexuais, pessoas LGBTs? Não, não, é crime. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que muita gente não se declara nem na sociedade. Eu sou de uma cidade pequena, as cidades são pequenas, muita gente se conhece, cidades grandes talvez seja mais fácil. Eu acredito que podem haver ateus dentro do armário, como você falou. Por quê? Porque eu, hoje, graças a Daniel Gortígio descobri que eu sou agnóstico, apático ou apateísta grau 6. Apateísta. Ah! Que legal. Já dá que a minha companheira me chama de herége. E eu atendo porque ela é baiana e você sabe que baiana roda, roda baiana. Então, quando ela me chama de herége, eu atendo de quando me chama de pauta. Mas eu fiquei muito feliz porque eu sou agnóstico, apático ou apateísta, grau 6, porque eu vivo como se... Não faz diferença para mim, entendeu? Eu morei em Londres muito tempo, numa escola batista, que a gente tinha muita liberdade, a gente tocava MPB dentro da igreja porque tinha um órgão de pedal, eu levava meu violão, a gente gravava por causa da acústica da igreja. Aí você vem para cá, você vê essas praticamente seitas neopentecostais onde tudo é proibido, usar roupa é proibido. Eu tenho um jardineiro nosso, um jardineiro que trabalhava aqui em casa, que aqui na minha cidade faz calor de 40 graus, ele não podia usar bermuda porque o pastor disse que não podia usar bermuda, quer dizer, não sei de onde o povo tira isso. Eu vi muita morte em nome de Deus, entendeu? Tem coisa que eu não entendo, por exemplo, o meu Deus é único, mas ele é melhor que o seu. Então, se o meu Deus é único, é melhor que o seu, então, ele é melhor do que o dos muçulmanos. Então, não é único, então tem dois deuses. O Deus católico é melhor que o do protestante. Então, já tem três. Então, quantos deuses nós estamos contando? Então, se Deus é único, Deus é único de todo mundo e ele protege todo mundo, no meu entender. Eu não entendo futebol quando o cara é goleiro de Cristo e o outro é artilheiro de Cristo. Quando o cara faz o gol artilheiro, ele agradece e dedica a Deus. Aí o goleiro pega um pânate, ele agradece. Os dois estão jogando no time contrário, Deus está torcendo para quem? Como é que Deus vai resolver isso? Depende do número de torcedores que estão ali orando, né? Se a torcida é maior do lado direito, esse time aqui vai se favorecer. Estou brincando. Ô, Paulo. Nós tivemos... Sabe o que eu acho? Se eu estiver errado, não sei se estou errado, um dia eu vou descobrir. Eu acho que o que as pessoas chamam de Deus é amor e é um sentimento humano. O que as pessoas traduzem em Deus é simplesmente amor, bondade, caridade, tudo isso é um sentimento humano. E o que elas chamam de diabo ou inferno é maldade, egoísmo. Então, eu acredito que o que eu acho mais legal no nosso país é o sincretismo. Por exemplo, a minha cidade pequena, todo mundo sabe que eu era maçom. Onde é que eu ia de terno preto sexta-feira à noite? Embora eu more na Bahia, não tem terreiro aqui. Então, na minha cidade, não tem. Não tem outro lugar para eu ir. Todo mundo sabe que eu não sou católico porque eu não vou na igreja, não comungo nada. E eu já fui novenário. Eu já fui novenário, eu já patrocinei uma novena, fui chamado, sentei lá na frente. Quer dizer, esse sincretismo é lindo. Eu já toquei em novena, o violonista ficou doente, novena dos pescadores, onde eles entraram ao som de Dorival Caymmi. Minha jangada vai sair. Isso é lindo, é de chorar, de lembrar, eu choro. Quando eu lembro, eles todos, os pescadores entrando na igreja ao som Dorival Caymmi com velas acesas. Quer dizer, o culto católico é bonito, o do Candomblé também é lindo. Entendeu? Então, esse sincretismo que a gente devia cultuar, a gente condena. Pois é, muito ruim a intolerância religiosa, né, Paulo, que a gente vê às vezes por aí, tanto por parte de religiosos contra outras religiões ou contra ateus, mas às vezes a gente vê isso, infelizmente, entre os ateus também, que tem uma visão muito negativa e combativa num sentido, no meu entendimento, violento, sabe? Contra as pessoas religiosas, contra a fé, sendo que religião não propaga só coisa ruim, propaga algumas coisas ruins, sim, né? Mas tem coisa legal também nas religiões, não dá pra gente julgar tudo fora assim também. Queria te perguntar uma coisa, que a gente já está passando da metade da live aqui, eu estou com medo de não dar tempo de explorar tantos outros tópicos importantes que a gente mais ou menos planejou, né, de falar. Como é que é que se escolhem as pessoas para participarem da maçonaria? Quais critérios existem aí? Tem que ter muito dinheiro ou não tem? O pessoal lá no meu Instagram brincou com isso, né? Só a gente rica que é escolhida para a maçonaria. Ou gente que não é muito rica entra aí também. E também, assim, fala um pouquinho da iniciação, né, dos rituais, parece que tem muito mistério em torno disso aí. Se tem bode que é sacrificado ou não, fala um pouquinho aí para nós. Fala o fim. Bom, deixa eu falar primeiro a parte do... Tem dois tipos de maçonaria, tem a maçonaria simbólica, que é essa que é iniciada, que tem os seus diálogos, e tem a maçonaria filosófica, que é o grau 33, que vai aos 33, que é o maçom, é grau 33. É outra maçonaria paralela que você precisa fazer parte dessa simbólica, que a grande maioria faz, para depois você escolher, estudar e fazer, precisa ter mais tempo e dinheiro para fazer essas duas maçonarias. E você acaba tomando muito tempo da sua vida, eu nunca quis fazer assim, embora, principalmente na minha cidade não tinha, a filosófica, e eu nunca me interessei por essa coisa de ah, vou ser grau tal. Eu achava legal que todo mundo fosse ali na mesma maçonaria. eu vou te dizer como era feito até aonde eu me entendia maçom. Por quê? Porque agora eu estou vendo no YouTube pessoas convidando pessoas para ir numa sessão branca para conhecer o maçom, para ir num jantar, para fazer uma live para ser convidado para ser maçom. Na minha época não era assim. Na minha época você era escolhido sem saber por um maçom, você não sabia que alguém estava te observando. Seu nome era indicado em loja por um maçom, era discutido, perguntado se alguém tinha alguma coisa contra, mas veja bem, Daniel, não é ah, ele pisou no meu pé na fila do banco, ele me fechou na rua, isso não é suficiente. Entendeu? Se você tem alguma coisa contra alguém para entrar no maçomaria, tem que ser uma coisa grave. porque se você está chamando alguém para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, se ele tiver defeitos, melhor, porque você vai ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Então não é assim, tem que ser uma coisa séria e grave. Se não tiver, ele é observado por mais um ano. Olha só, ele fica mais um ano no foco de todos os irmãos. Então vamos observar essa pessoa. Então a pessoa vai observar, conhece eles, faz parte de outro grupo, observa ele, vê como ele se comporta, etc. Depois de um ano, se ninguém tem nada contra, só aí, ele é perguntado se ele teria vontade de entrar na maçonaria. Entendeu? Tem toda uma observação prévia para pré-selecionar. Não tem uma pessoa que fala assim, estou dando para ser maçom, quero ser maçom, quero ser maçom, geralmente essa pessoa não vai ser, porque o ritual, que já não é um ritual, mas é um, é como as coisas são, fluem, é dessa maneira. Principalmente no interior, a maçonaria no Brasil, eu acredito, funciona mais no interior do que nas cidades grandes. As cidades grandes perderam um pouco aquela coisa de, porque aqui, no interior, a gente, depois das sessões, fazia um jantar, reunia, todo mundo era amigo lá fora, se encontrava quase todo dia, a cidade grande meio que tirou isso. Bom, se ele falar, eu quero sim, aí ele vai ser visitado por três maçons diferentes que vão fazer com ele o mesmo questionário, em dias diferentes, eles vão fazer o mesmo questionário aonde ele vai dizer se ele crê em Deus ou no ser supremo, não precisa ser o nome de Deus numa entidade suprema, se ele vai ter tempo para frequentar uma vez por semana, se ele tem dinheiro para arcar, é muito pouco, Daniel, é cem real por mês, é coisa à toa. É uma mensalidade. É, uma vez por mês é só para as despesas da loja, e uma vez por ano você paga para o Grande Oriente também se manter. não circulam grandes fortunas, grandes quantias. No interior, quando as pessoas têm pouco poder aquisitivo, as lojas têm pessoas com pouco simples. Numa cidade grande, uma cidade rica, onde tem pessoas ricas, tem pessoas simples e pessoas com mais dinheiro, mas todos pagam igual. Entendeu? Entendi. Mas talvez essa imagem de que tem só gente rica na maçonaria seja por um mito ou não, me conta aí, de que os maçons estão ali em parte para se ajudarem financeiramente, para um ajudar o outro no negócio dele, como se fosse ali um esquema de vamos aqui fazer o bem casado, sabe? Eu sou veterinário aqui, tem uma padaria ali, e vamos fazer um esquema para a gente enriquecer juntos. Não tem isso não? Isso é mito, então? É mito. Isso é mito. Na verdade, são amigos e, como toda a irmandade, eu conheço outros locais onde tem muito mais esse sentimento do espírito de corpo do que a maçonaria. Se eu for um péssimo veterinário, não é por isso que os maçons vão vir a mim. Eu também nunca fiz questão, vem, porque, na verdade, há muitos anos eu sou o melhor veterinário da cidade, sou o pior também, porque eu sou o único, só tenho eu aqui há mais de 22 anos. Você é pequeno, hein, mano? Então, depois que ele é aprovado, por unanimidade, depois de todo esse processo, a esposa tem que assinar que permite, tá? Depois desse processo todo, aí ele é publicado num livro que vai correr o Brasil inteiro para ver se ele tem algum problema com algum outro maçom, e aí é marcada a cerimônia ritualística. Então, vou falar das lendas. A lenda do bode. Muitos maçons não gostam que se denominem mações de bode. Outros não ligam. Por exemplo, tem eventos aqui que se chama bodefest, o bode do asfalto, que é o... Os maçons mais antigos não gostam. Da onde vem o termo bode? Existe uma lenda judaica de que se você está doido para contar um segredo, mas é um segredo muito sério, que você conte na orelha de um bode, levanta a orelha e conta, porque você vai contar e ele não vai contar para ninguém, porque bode não fala. Então, o segredo dos maçons, que só são passados entre maçons, acabou virando essa lenda do bode, que ninguém conta. E, na verdade, quando alguém chega para mim e fala assim, rapaz, eu tenho um segredo, você jura que não conta para ninguém? Eu falo, rapaz, o segredo é seu, você não está conseguindo guardar, você quer que eu guarde? Não confine. Então, o bode é só isso, muita gente assume como o bode. E o diabo? Por que o diabo? A igreja católica nunca aceitou muito a maçonaria. Existem vários concílios papais que não aceitam, mas simplesmente por ser uma sociedade que ela não pode dominar, porque não faz parte dos rituais católicos. Embora seja uma sociedade religiosa, não é uma religião, mas é a igreja católica. E nós temos dezenas de padres famosos, padre Feijó foi um dos padres, nós temos muitos padres famosos. E o que aconteceu no Brasil, onde teve o roupimento que hoje o maçom católico, o católico não pode ser maçom, que ele vai ser excomungado. Se você falar isso no Brasil, não sobra maçonaria, porque é grande dezenas de abertura. Por quê? Porque na época de Dom Pedro II a igreja queria tomar conta ser exclusiva. E Dom Pedro II sempre foi um iluminista, sempre foi um progressista. Tanto que o Visconde Rio Branco era grão-mestre e chefe de gabinete dele, grão-mestre da maçonaria e chefe de gabinete. E quando teve a promulgação da lei do vento livre, um padre levantou no Rio de Janeiro e fez um discurso inflamado em favor do Visconde, que era chefe de gabinete de Dom Pedro. E o bispo não gostou e um bispo de Olinda tomou as dores e acabou preso e virou um problema de Estado. Então, a partir daí, a maçonaria ficou proibida pelos católicos. E aí começaram a dizer que tinha era o diabo, cultivava o diabo, mas não tem nada disso. A lenda que é contada durante a iniciação, que aí é a segunda pergunta que você vai fazer, antes da gente falar do principal, que é os motivos pelos quais eu saí, que eu gostaria muito de falar o que eu acho que tem de bom e o que eu acho que tem de ruim. Isso é importante. Isso é o que tem de bom e o que tem de ruim, na sua opinião. e esses rituais de iniciação, não sei se você acabou concluindo, mas não tem nada de mais, não? Não, o que eu acho, eu vou falar assim, eu acho importante duas coisas a gente falar. Primeiro, que existe uma fake news, uma falácia de que maçom não pode processar o outro, que é proibido o maçom processar o outro. isso é mentira. Existe uma determinação pela lei maçônica de que se um maçom tiver um problema com o outro, que chegue a ser um problema legal, que se tente antes resolver em loja. Você comunica ao venerável e o venerável vai juntar um grupo de mestres e vão tentar resolver. Se esse problema não é resolvido em loja, o maçom tem o direito de ir às barras dos tribunais e nenhum maçom vai chamar o outro para contar uma mentira, para salvar ele de um processo, ser testemunha falsa. Se esse maçom fizer isso e for descoberto, ele é expulso. E se o que for for descoberto, também expulso. Então, isso tudo é lenda. Se você está numa instituição onde os homens tentam ser melhores e ter melhor caráter, eles não vão chamar o outro para mentir em tribunal. Isso não existe então é uma lenda mas eu quero muito falar agora que vai ser importante no fim da nossa conversa que foi um dos motivos que eu saí que é anti-maçonaria. Como é que surgiu? Paulo, se você pudesse, eu sei que a gente compartilhou o roteiro mas é porque o pessoal aqui já deu um toque assim no chat mas ele fugiu da pergunta ele não respondeu. Se você puder se nortear mais é porque eu reorganizei um pouquinho sabe? não, fala qual que eu fugiu eu não lembro qual que eu fugiu qual era a coisa os rituais de iniciação tem alguma coisa muito diferente assim que é um segredo que é bizarro ou nada demais? Vou falar assim pessoal o ritual de iniciação é uma representação teatral de uma lenda judaica antiga aonde aonde todos os atores estão totalmente ensaiados e o ator principal que é o candidato não tem a menor ideia do que vai acontecer e do que está acontecendo então é muito interessante por causa disso porque todo mundo está muito ensaiado mas o ator principal não sabe nem do que se trata então ele é instigado por diversos estímulos auditivos estímulos olfativos então ele vai passando por uma viagem é uma viagem na verdade né e aí é que eu quero dizer para essas pessoas existem coisas assustadoras mas cada uma tem um sentido dentro da história que está sendo contada em momento nenhum qualquer pessoa que está eu fui em dezenas centenas de iniciações em momento nenhum ninguém achou que aquilo ali era agressivo embora muitas vezes é impressionante mas como é uma história que está sendo contada como um filme que você assiste que você vê o cara derrubar um helicóptero com uma bazuca você não vai ah morreu todo mundo você sabe que aquilo ali é uma representação teatral de uma história então existe isso e aí é que eu entro por que que as pessoas têm essa curiosidade de saber os sinais toques e palavras os maçons se reconhecem por sinais toques e palavras se você não passou por esse ritual Daniel não quer dizer nada o sinal é só um gesto ele só tem algum significado se você passou pela iniciação e aí depois de um ano quando você vai galgar o cargo de companheiro você vai receber outros sinais e outra iniciação também teatral de mais uma hora e meia duas horas onde você vai aprender o outro sinal depois de um ano para você ser mestre mais uma representação de uma hora e meia para você ser mestre e depois para você ser mestre instalado ou se tornar venerável você vai passar por outra todas interligadas mas diferentes entre si então aí eu pergunto para você do que adianta a pessoa saber o sinal tanto faz por quê ah porque eu quero ir numa loja maçônica para descobrir o segredo da maçonaria tá você para ir numa loja maçônica você tem primeiro já tá paramentado onde é que você vai arrumar o paramento quando chega lá você tem que mostrar o documento para o orador você não tem o documento vamos dizer que você já sabe as palavras mas vamos dizer que você tem o paramento do seu irmão você pegou e entrou lá quando você entrar na loja você vai ser examinado na frente de todo mundo você vai ter que saber um monte de coisa e responder um monte de perguntas e não pode errar certo depois disso você vai ficar uma hora e meia numa sessão onde você vai ter que saber tudo o que fazer na hora certa para quê Daniel o segredo mais bem guardado da humanidade não está dentro de uma loja maçônica só tem três pessoas que sabem e elas não podem andar no mesmo avião no mesmo carro nem morar na mesma cidade que é o três no mundo que é a fórmula do xarope da coca-cola é o segredo não está na loja é existe contrato para isso só três cientistas sabem não pode contar não existe escrito então para que que a pessoa vai dentro de uma loja maçônica ele quer saber os sinais para que os sinais são se você os sinais são lindos para quando você passa por essa viagem se você não fez a viagem é só um sinal é um gesto você identifica com outro maçom no dia a dia sem precisar fazer um sinal basta você conversar com ele e dependendo das palavras que você fala e ele responde você se identifica numa mesa de um restaurante sem fazer sinal de zap sinal de zap né pede copas não precisa você conhece um maçom conversando com ele dando a mão para ele ah então tem um toque tem um toque para cada grau se você tiver num grau você dá um toque se tiver no outro você dá outro você vai no outro e elas têm um significado entre os maçons se você der um toque no maçom achando que ele vai te achar um irmão nos primeiros cinco minutos de conversa ele vai ver que você mentiu então de que adianta entendeu a parte mais bonita que é o ritual você perdeu entendeu então o ritual desculpa te interromper Paulo inclusive o Exu666 mandou assim o nome do eu acho que é o nome do canal do cara tá gente é o que está escrito aqui eu nem tinha visto o nome mas enfim qual história é ensinada qual o nome então ficou curioso assim pode falar um pouquinho do conteúdo da história ou melhor guardar segredos sobre isso é uma lei só tudo que eu estou falando gente como disse um nosso outro dia numa live que eu vi tudo que eu estou é só dar um google é só saber procurar existem filmes antigos e novos com toda filme de cinema com toda a filmagem do ritual de iniciação né é tudo baseado na construção do templo de Salomão na história de um arquiteto do Irã que foi cedido pelo rei de tiro do país de tiro foi cedido pelo rei de tiro para ajudar a construção do templo de Salomão é uma lenda judaica é uma lenda muito bonita que fala sobre fidelidade traição traição dos preceitos a pessoa ser fiel àquilo que pensa então tudo é baseado é contado uma história dentro daquilo aonde a pessoa gradativamente pouco a pouco olha uma coisa que todo mundo sabe porque tem na internet mas o candidato fica vendado a sessão inteira só no último minuto é que ele tira a venda e depois entra a esposa tem uma cerimônia linda ou a companheira ou a mãe ou a irmã então ele fica vendado ou seja você tem que estimular uma hora e meia uma pessoa que nunca viu aquilo em todos os outros sentidos audição o olfato o paladar todos menos a visão que interessante tem um ataque de pânico aí se a pessoa tiver pode ter eu nunca vi ter nenhum ataque de pânico mas na verdade é é uma coisa que a pessoa fica tranquila porque ela sabe que ali ela tem alguém pelo menos que fosse o padrinho que não vai deixar que nada aconteça show o Exu depois você repensa aí o nome do seu canal que eu achei ele meio preconceituoso viu mano inclusive semana que vem eu vou receber aqui um ex eu acho que o termo técnico não é pai de santo porque ele é do candomblé tem um termo técnico diferente mas é um ex-sacerdote do candomblé semana que vem a gente bate um papo aqui com o Jairo vai ser bem legal também ô Paulo conta-se então cara a gente tá doido pra saber porque você saiu de lá já perguntaram se você saiu ou foi expulso daqui a pouquinho você vai revelar isso pra gente mas antes de a gente ver o que você não gostou lá dentro de jeito nenhum dá uma palinha pra gente do que você viu de legal lá dentro eu gosto sempre de trazer essa pergunta aqui pros meus entrevistados porque eu não quero passar a impressão também de que eu entrevisto quem saiu de uma instituição religiosa sectária ou uma instituição que não seja religiosa talvez aí a gente possa falar da maçonaria não é necessariamente religiosa embora haja pressupostos místicos religiosos ali simplesmente pra poder atacar e falar que é só coisa ruim enfim eu gosto também de ouvir o que pode ter de bom de legal que você viu que você viveu ou aprendeu lá dentro porque eu acho que enfim pode ter coisa boa em toda instituição por aí fala um pouquinho pra gente então pra falar rapidinho do amicismo também tem muita coisa de astrologia astrologia é muito presente na maçonaria e até agora eu falei praticamente muitas coisas boas não quer dizer que eu não eu não tenha visto coisas que eu não gostei senão não teria saído e eu vou falar de todas agora eu só queria antes falar um pouco de maçons famosos tem muita gente que que você não faz nem ideia que fez parte da maçonaria por exemplo é de abolicionistas a a é é pessoas que participaram da independência do Brasil de várias é várias revoluções por exemplo a revolução farroupilha é anti-imperial foi decidida dentro de uma loja maçônica Bento Gonçalves era maçom é Antônio Bento Benjamin Constan era maçom é Campos Salles Castro Alves o poeta da inconvidência era da maçonaria e é engraçado que Deodoro da Fonseca era que fez o golpe militar era maçom Eleazar de Carvalho grande maestro foi maçom Manoel da Nóbrega da Praça da Alegria era maçom nós tivemos vários presidentes não tanto quanto os Estados Unidos os Estados Unidos teve muito mais presidente maçom do que a gente Trudente Moraes Roberto de Carvalho marido da Rita Lee grande guitarrista é é maçom até hoje Vinícius Pixinguinha foi maçom é o Barão do Rio Branco o Carlos Gomes foi maçom Rui Barbosa foi maçom o inventor da penicilina descobridor desculpa ele não inventou nada Alexander Fleming foi maçom o primeiro homem a pisar na lua Neil Armstrong foi maçom e o último da última Operação Apolo também era maçom Charles Chaplin era maçom George Washington e Benjamin Franklin que são os dois pais da pátria eram maçons grandes reis da Inglaterra os dois Ford famosos o Gerald Ford que foi presidente e o Henry Ford que inventou o carro eram maçons e também tem duas lâminas importantes talvez as duas lâminas mais importantes da história o Gillette que inventou a Gillette e o Guillotin que inventou a Guillotina os dois os dois eram maçons Abraham Lincoln o maior músico o maior músico que já passou na face da terra que foi Mozart era maçom Shakespeare Churchill Voltaire então teve muita gente boa vou falar em guilhotina Paulo se me permite só fazer um gancho aí que surgiu essa pergunta lá no Instagram também de uma seguidora minha existe ou existiu já perseguição a ex-maçons pessoas que se desassociaram e tal ou isso aí também é mito é lenda é de boa você sai da maçonaria deixa eu falar isso aí nós vamos falar agora no ponto que eu considero positivo responder a pergunta de quem perguntou lá atrás existem duas maneiras de você sair da maçonaria ou você é expulso que você cometeu algum ilícito tanto na vida como ou algum foi contra alguma lei da regra da maçonaria ou você sai por motivos pessoais como eu ou porque você vai estudar ou porque você vai fazer uma faculdade ou porque você cansou ou porque você etc etc você sai quem sai como eu não é nem considerado ex-maçom é considerado maçom adormecido continua tendo respeito dos irmãos se você aprontou alguma coisa você com certeza não digo perseguido mas você vai ser solenemente ignorado nunca mais vai ser chamado de volta isso fica na sua indelevelmente na sua mas chega a ser discriminado por exemplo eu estou lá no clube jogando peteca aí o Paulo entrou ali eu não vou jogar peteca com esse cara não chega a ter alguma coisa assim ele foi expulso da maçonaria sim então tem uma orientação para discriminar eu acho que isso é natural não é nenhuma orientação mas eu acho que depende muito do dele e eu acho que agora esses últimos dez minutos eu acho que a parte mais importante porque é uma coisa que eu gostaria muito de falar e vamos começar pelos pontos positivos primeiro que eu até coloquei aqui liberdade de sair quando quiser você sai quando quiser sem precisar nem da satisfação pelo motivo olha eu vou sair ah tá bom tudo bem você não frequenta mais as sessões mas você continua amigo de todo mundo eu sou uma pessoa humanista eu sou humanista eu acho que todo mundo é amigo independente do né eu tenho poucas restrições agora elas estão aumentando esses últimos anos mas tudo bem uma coisa que só tem dentro da maçonaria Daniel não existe em outro lugar que eu acho muito legal eu já fiz parte de enfrentamento do Covid eu fui coordenador da minha cidade eu já fiz parte de diversas reuniões reunião de vigilância sanitária é o único lugar onde você fala sem se interromper é uma regra da maçonaria quando uma pessoa fala não existe conversa paralela só o orador ou o venerável pode te interromper se você romper alguma regra maçônica se você fizer uma denúncia contra um irmão ele pode ter até o direito de te responder depois mas não existe bate-boca dentro de uma sessão maçônica nunca vi em 12 anos bate-boca nunca vi um fala o outro escuta é claro que algumas lojas onde tem muitos irmãos eles pedem para você falar por 5 10 3 minutos olha irmão nós vamos pedir para cada um falar só alguns minutos para poder todo mundo falar porque senão nós vamos ficar aqui porque a sessão maçônica tem hora para começar não tem hora para acabar então é assim desse jeito outra coisa que eu acho legal as associações paramassônicas a grande loja tem a demolei que são meninos tem as filhas de jo que são meninas e o grande oriente que é onde eu fui preceptor por muitos anos é a associação paramassônica de veneno que é mista que são adolescentes até 21 anos depois disso eles têm que sair não precisa ser filho de maçom e que eles desempenham um ritual e uma coisa de de civismo de civilidade aonde sempre tem que estar presente pelo menos um maçom e o presidente geralmente o venerável é presidente eu fui presidente e eu fiquei muito fã das associações paramassônicas assim é uma coisa que mostra não precisam ser depois a maioria nem vira maçom depois mas é muito legal outra coisa estímulo ao estudo a maçonaria estimula o estudo você se informar melhor as atividades de caridade são muito legais a gente fazia uma cavalgada aqui onde a gente doava para o asilo todo o valor arrecadado e o asilo é da igreja é administrado pela igreja e a gente doava o padre recebia tirava foto era bem legal o Bodes do Asfalto é o maior motoclube do Brasil tem mais de 2 mil membros eu era membro quando eu tinha moto e eu recebi inclusive o fundador era deputado junto comigo lá em Salvador na Assembleia e ele me deu um broche em sessão ele me deu um broche assim do Bodes do Asfalto que é um bodinho com uma bodinha segurando atrás de moto é muito legal e eles fazem muita ação de caridade e por fim você ser recebido como irmão em qualquer lugar do mundo sem você precisar ter referência se você for um maçom for para a França se identificar como maçom é claro que eu que estou fora eu não posso frequentar porque tem a palavra que muda todos os seis meses tem uma palavra sagrada que muda cada seis meses então eu não tenho condição de hoje frequentar uma loja maçônica mentir mesmo sabendo todos os seis eu não faria isso não faria é mais fácil é mais fácil eu chegar para o venerado e falar olha eu estou afastado há tantos anos eu gostaria ele pode permitir se ele quiser mas eu não posso mentir porque eu não faria mas você é recebido o cara abre a porta da sua casa se você precisar de ajuda olha eu preciso dormir aqui eu perdi o avião ah pois não é uma coisa de fraternidade mesmo tanto que a gente chama as esposas de cunhadas e os filhos e é engraçado que como eu fui preceptor da PJ eram meninos pequenininhos adolescentes hoje são homões e mulheres formadas e me chamam de tio até hoje porque eu continuo um tio então essas foram as coisas legais mas Daniel as coisas ruins então teve coisa lá que você testemunhou vivenciou eu vou ser muito honesto eu vou falar e vou ser muito honesto com você porque eu acho que o seu canal a seriedade do seu canal merece nenhum avião cai por causa de um erro só eu não saí por um motivo eu acho que foi uma sequência de coisas que eu não concordava e que foram acontecendo comigo e eu vou enumerar todas rapidamente para a gente poder encerrar primeiro a maçonaria isso foi um foi um motivo bem simples e uma coisa muito boba mas eu não posso negar que eu senti isso por exemplo a maçonaria como os maçons seguiram muitas cruzadas e aqui é muito cristão e os cristãos enaltecem muitas cruzadas eles os cavaleiros e as cruzadas fazem muito parte dos rituais principalmente da maçonaria filosófica e eu fui descobrindo pela história que as cruzadas foram sanguinárias carnificinas e que o grande herói das cruzadas foi o inimigo que foi Saladino Saladino que era um mouro um árabe um general árabe que enfrentou duas ou três cruzadas e venceu ele era muito mais humano que Ricardo Coração de Leão que era um dos reis com as cruzadas tinha Saladino em alta conta quer dizer o mouro o inimigo do cruzado era muito mais humano enquanto os cruzados matavam crianças destruíam cidades botavam fogo aí eu comecei a ver poxa eu estou sabe eu estou cultuando ídolos de pé de barro embora os cruzados não tenham muito a ver com isso mas são ligados porque a maçonaria operativa seguiu muitas cruzadas para reconstruir os tempos o segundo motivo é que com o tempo eu me tornei agnóstico e se eu jurei eu estou um passo grau 6 eu estou um passo falta um grau para ser ateu que é o grau 7 eu estou um passo de ser ateu eu não me sentia mais à vontade para ficar participando de um ritual onde todo mundo me tem como um crente entendeu eu não achava honesto comigo mesmo e com aqueles irmãos na maioria católicos na maioria igreja e eu me tornando cada vez mais agnóstico e eu jurei lá atrás que eu eu acreditava num criador então eu comecei a me esvaziar por dentro né e a outra coisa que eu acho muito importante é a seguinte todos nós temos defeitos a gente tem alcoolismo é uma doença às vezes a gente não é uma pessoa muito boa às vezes a gente comete erros mas eu acho que existem defeitos que não podem ser tolerados agredir uma mulher uma esposa desviar dinheiro público essas coisas não pode tem que ter uma régua e a maçonaria tem essa régua se você agride a sua esposa a sua cunhada você é mandada embora sumariamente se você desvia dinheiro público e é pego o que eu acho que falta a maçonaria é um questionamento posterior como é que a gente deixou chegar a esse ponto eu nunca vi eu não via isso um irmão foi pego roubando como deputado federal não foi só um é ou como senador não foi só um ou como governador é expulso da maçonaria mas como é que a gente deixou chegar nesse ponto a gente não via quer dizer então eu acho que existe uma passação de pano até a hora que a coisa explode eu conheci maçons que batiam na mulher e isso pra mim é intolerável pra mim é intolerável mas assim passa pano pra não ter muito tumulto pra não expulsar alguém influente eu não acho que passa pano eu acho que finge que não vê sabe finge que não vê mas vê se você tem um irmão que bebe muito eu vi lojas ajudarem muito lojas que financiam inclusive o AA ninguém crucifica ninguém na maçonaria porque tem um vício porque tem um defeito mas alguns não pode ter alguns não pode ter violência com crianças violências com com mulheres ou desvio de dinheiro público porque que a gente não para e vamos fazer isso porque que está tendo gente dentro de loja passar anos fazendo isso e ninguém vê então essa foi um dos motivos que não que permitisse mas eu achava que tinha que ter uma um cuidado maior a quarta não última foi que eu fui venerável e o veneralato que é o fato de ser venerável desgasta muito porque eu não sou uma pessoa que estou acostumada não dá minha opinião e o venerável na loja ele não está lá para mandar ele está lá para aparar estas então você não pode tomar posição e isso te desgasta emocionalmente é um treinamento você não pode tomar posição por um irmão contra o outro existem regras para isso e eu não sei não dar opinião sabe então foram dois anos muito difíceis para mim que quando acabou foi no dia seguinte que eu entreguei o meu cargo eu pedi para sair mas o quinto motivo foi o mais sério e esse eu gostaria muito de falar e eu gostaria muito que maçons escutassem isso e eu vou tentar como disse Virginia Wolf a gente deve burilar nossas palavras para que ela seja o mais fino e invólucro dos nossos pensamentos se não foi Virginia Wolf foi Cassilda Beck ou Einstein mas foi Virginia Wolf ou Einstein a gente tentar burilar nossas palavras da melhor maneira possível veja bem a maçonaria não é perfeita não é uma instituição perfeita como muitos irmãos querem acreditar a maçonaria é perfeita os maçons é que cometem erros as leis não é a maçonaria já cometeu muitos erros de avaliação perante fatos da história quando chegou em 2011 que foi o ano que eu saí 2012 eu comecei a notar a gente não fala em política partidária dentro de loja mas a gente tem grupo de whatsapp a gente tem jantares festas logo depois tem cerimônias a gente conversa com todo mundo sobre tudo você não pode falar dentro de loja eu comecei a notar um recrudescimento muito conservador tanto político quanto de costumes no pensamento dos maçons aquilo começou a me deixar preocupado naquela época naquela época em 2011 2012 o que me deixou muito preocupado foi que o assunto era o desarmamento e eu achei que a maçonaria ia fechar o desarmamento maçom não precisa um homem honesto não precisa andar armado quem tem que andar armado é a polícia o homem honesto tem a sua língua sua palavra sua caneta o seu argumento porque como diz um amigo meu contra ignorância e arma de fogo não tem argumento que argumento você usa o cara te aponta o revólio e fala tudo bem meu irmão você quer que eu faça então não adianta eu comecei a notar esse recrudescimento e depois em 2018 eu tive uma profunda decepção com adesão unânime quase oficial em muitos casos oficial da ordem maçônica e dos maçons porque eu continuava em facebook eu continuava em grupo de whatsapp eu continuava a esse projeto atual de governo de extrema direita em nome de um conservadorismo político e de costumes que é completamente avesso aos ensinamentos e aos preceitos filosóficos da maçonaria eu estudei muito desempenhei altos cargos então eu cheguei à conclusão seguinte ou eu não entendi nada do que eu li ou a grande maioria dos maçons mesmo de bom coração com boa vontade nem leu sequer leu porque racismo a gente não pode aceitar misoginia a gente não pode aceitar homofobia a gente não pode aceitar entendeu violência contra a mulher a gente não pode aceitar a democracia tem que ser cultivada e cultuada dependendo da maçonaria isso eu vi em 2018 eu vi em 2019 eu vi em 2020 eu continuo vendo agora no último 7 de setembro negro 7 de setembro das trevas eu vi maçons indo à rua para falar de voto impresso com camiseta eu não entendo isso eu não consigo entender então a grande maioria grande maioria porque não existe maçonaria e tem maçons a maçonaria não defende ninguém nós temos e eu vou dizer para você uma coisa não é uma questão de política de esquerda ou direita Temer é maçom Michel Temer é maçom Bolsonaro não né não eu fui contra o vice-presidente é o general o major Olímpio que morreu era maçom o major Olímpio que apoiou e depois desapoiou esse major Olímpio deputado federal era uma soma atuante veja bem o Temer eu tenho muitas restrições ao que ele fez ah é golpe não é golpe eu não gosto do Temer como político mas se eu tiver toda uma loja apoiando o Temer eu não vou achar ruim porque ele é um democrata ele pode ser de direita ele pode ser golpista mas ele é um democrata agora e é maçom eu não consigo entender tantos irmãos a loja durante a campanha em 2018 o Grande Oriente abriu o Palácio Maçônico para fazer propaganda política para fazer eu não acredito se eu não tivesse saído eu sairia como diz o outro né se eu morrer eu volto e me mato de novo porque eu já tinha saído mas eu já tinha percebido isso e eu quero dizer uma coisa que foi muito importante é pena que a gente não teve tempo de contar coisas engraçadas que aconteceram dentro de loja você ia rolar de rir coisas depois você me conta no zap eu já te conto no zap mas a gente a gente toda semana quando a gente diz e os maçom sabem disso quando a gente diz o que estamos fazendo aqui a gente verbalmente verbaliza a segunda fase estamos aqui para combater o despotismo será que eles sabem o que é despotismo será que alguém leu e toda semana fala isso alguém leu eu vou ler aqui significado de déspota no dicionário é um adjetivo que chefia dirige ou governa de modo completamente autoritário tirano e antidemocrático que é capaz de exercer sua autoridade de modo opressor e despótico que se comporta de maneira tirânica para obter o poder completo é um tirano despotismo é um substantivo masculino quer dizer poder isolado arbitrário absoluto de um déspota por extensão forma de governo baseado nesse poder semelhante a autoritarismo arbitrariedade autocracia ditadura e opressão então eu não entendi nada eu fiquei 11 anos desempenhei vários cargos representei a minha cidade a minha loja em eventos em vários lugares do Brasil ganhei medalhas você pediu para ver as medalhas tem um monte de medalhas ganhei medalhas com decorações por parte do bode do asfalto hoje eu tenho vergonha de ter sido motociclista eu tenho vergonha de ter sido motociclista pelo que o motociclismo se tornou pela simbologia que os clubes de motociclismo se tornaram nesse país eu tenho vergonha de ter sido motociclista não digo do bode ou nada porque eu não sei se o bode participou disso mas deve ter participado porque a maçonaria como um todo eu não consegui ver até hoje um maçom que se posicionou publicamente contra o que nós estamos vendo e o que nós vamos ver durante esse ano então o motivo todo de eu ter querido falar sobre isso num canal sério como o seu é esse a maçonaria cometeu um grande erro de avaliação continua cometendo ou a gente que eu digo os maçons eu acho que muito mais sério do que ser ateu ou não crer em Deus é você crer em Deus e apoiar um projeto político racista misógino homofóbico como esse então o que é mais importante genocida né vamos pensar aí na pandemia anticientífico e continua eu prefiro ser o herégeo que Dada me chama eu prefiro ser o herégeo que Dada minha companheira daiana me chama de herégeo não por causa dessas coisas ela chama porque ela é católica então às vezes ela é um herégeo quando eu falo então esse foi o motivo fora isso como eu disse muitas coisas boas eu me transformei até 2011 numa pessoa boa até 2018 eu tinha uma visão ainda poética e filosófica da maçonaria a partir daí eu comecei a ver comentários de pessoas irmãos que eu nunca esperava pessoas que eu acreditava que tinham uma posição humanista e humanista mesmo democrática e eu falava gente mas vocês não estão entendendo ele está ele está botando uma posição ele não ele não vai enganar ninguém é isso aí o cara falou não sei o que da Preta Gil o cara falou não sei o que do filho se fosse pelo amor de Deus o que nós estamos vivendo então daí veio pandemia você sabe né mais do que eu então não é uma questão política entendeu é o Temer é maçom é de direita e já se projecionou contra a questão de contra a visão filosófica mesmo é a barrage da maçonaria entendeu então eu assim o General Mourão é maçom é um direito dele é da equipe é um direito dele eu estou falando é da instituição apoiar isso eu não aceitei templos maçones foram usados como nunca foram para divulgar quer dizer na minha tempo de vida eu sei que no passado Dom Pedro I foi tornado aprendiz maçom e grão-mestre em uma semana entendeu quer dizer é uma coisa que é proibido pelas vezes maçom mas ele era o imperador então foi outro erro de avaliação no dia seguinte ele fechou a maçonaria ele foi assim mesmo desse jeito mas a política já se enfronhou muito na maçonaria e cometeu grandes erros mas dessa vez no meu período de vida foi a pior a pior coisa e por isso eu fiquei muito triste eu fiquei envergonhado de ter sido e fiquei em dúvida se eu entendi alguma coisa de tudo que eu li ou se só eu que entendi assim e estava todo mundo certo e eu que estava errado então eu espero que haja uma luz esse ano para que as pessoas não importa não importa seja quem for nós tínhamos dezenas de candidatos Cabo Daciolo vota no Cabo Daciolo eu sou maçom mas eu gosto do Cabo Daciolo mas não podia ter se posicionado feito live dentro de templo não podia todo mundo paramentado fazendo propaganda política apoiando indo para a rua com bandeira pedindo voto então vamos ler o significado de déspota e se nós estamos aqui para combater o despotismo mesmo se a gente está pedindo né então foram esses cinco motivos que me deixaram na época decepcionado e agora se eu sou agnóstico grau 6 eu não tenho como voltar nem já fui convidado várias vezes para voltar claro gosto de muitas pessoas mas agora que eu sou grau 6 se eu virar grau 7 aí acabou e outra terceira que eu conheci no seu canal que eu estou encantado é o Jesus histórico do 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 chevita 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 é um grande pesquisador é fenomenal eu já estou me tornando cristão histórico é maravilhoso porque eu sempre gostei da parte histórica da Bíblia eu sempre me questionei eu lia todos aqueles livros cavalo de troia né eu falava porra rapaz como será que então eu fiquei muito feliz de saber primeiro que não foi um mito que Jesus, o homem, existiu, está comprovado, para mim, muito legal, e que ele é um cara muito mais legal do que a religião prega, um cara que fala em igualdade de gênero, em paz, e pô, eu estou ficando fã, assisto tudo, cheio de tarefa. Ele é ótimo mesmo, obrigado, Paulo, demais por esse papo que a gente bateu aqui hoje, nosso tempo aí, infelizmente, eu gosto de fazer até uma hora e meia, eu tenho outros compromissos por agora, tenho que dar um pulinho ali com minha esposa, mas eu acho que, cara, live de sucesso, mais de mil pessoas, está assistindo a gente agora, recorde do canal, viu, recorde do canal. E teve gente tanto amando o último motivo que você mencionou, que é um motivo que tem uma conotação política, mas mais no sentido de destoar do que a base ali da mensagem do Bolsonaro, acho que esse é o ponto mais específico, mas teve gente aqui que eu acho que é bolsonarista, bem chateada, tá? Mas tudo bem faz parte da vida, se você achou que não coube, se você está achando que o canal é enviesado, dane-se, vai embora então, né, porque eu não sou bolsonarista mesmo, não, né? Então, se você não sabia, fica com tudo. Eu sou muito honesto, eu gostaria que os maçons escutassem isso, porque eles sabem o que eu estou falando e eles sabem o que eu sei, e eu sei o que eles sabem. Então, esses maçons, se eles ficaram chateados, eu fico triste, porque eles continuam entendendo nada do que eu quis dizer. Então, o futuro é que vai dizer aonde nós vamos chegar. Eu queria deixar, se puder, meus... Eu não falo de maçonaria, mas eu falo de primeiros socorros e animais de estimação, tem um curso online que está lá no Instagram, que é doutor.savapete, na BITO, estou à disposição aí para tudo, mas eu agradeço demais, você é um cara muito legal, o que você está fazendo pela divulgação científica. Só vai ter a noção do que você trabalha da grandeza daqui a uns anos, quando a gente puder avaliar esse momento de hoje sem paixão, assim, com um olhar mais... mais cético, como vocês seguirem. Então, eu agradeço e tenho muito orgulho de seguir seu canal e muito orgulho de ter feito essa live. Cara, o que é isso, Paulo? O sucesso que o meu canal está ganhando aos pouquinhos, ainda não sou ninguém na internet e tal, mas se deve muito aos convidados com um conteúdo muito legal, como foi o seu conteúdo hoje. Você trouxe para a gente muitas coisas, eu super leigo sobre maçonaria, quase nem li na vida, estou aprendendo, assim, demais hoje aqui com você e espero aprender mais, né? A gente está trocando mensagens de vez em quando lá no Zap e tomara que muito mais gente, muito mais maçons, que a gente teve alguns maçons aqui hoje no chat também, sejam alcançados por essa reflexão crítica que você trouxe agora, mas para o final, que de repente é algo que pode edificar, né? Vamos pensar assim, a maçonaria usa esse termo evangélico aí que o pessoal usa muito, né? Foi edificante a sua mensagem aqui hoje, eu gostei demais dessa reflexão de aprender com você, Paulo. Até a próxima, então. Obrigado demais. Um abraço, um beijo para todo mundo e muito obrigado. Valeu. Valeu, chat, pelos comentários, perguntas. Pessoal que mandou superchat aí no finalzinho, desculpa no telito, mas é porque a gente estava mesmo aí para fechar a live que eu tenho compromisso agora. Obrigado demais. Não deixa de curtir, se inscrever aqui no canal, você me ajuda demais com isso. Eu sei que está aí no futuro, em 2084. Não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou desse testemunho cético. Abraço. Tchau.